Em ritmo de treino, o Flamengo venceu ontem Boa Vista por 2x0 e conquistou a disputadíssima Taça Guanabara. Foi um jogo com as duas maiores potências do futebol carioca, de um lado o Flamengo e do outro o Boa Vista. Os torcedores rubro-negros tinham a certeza que o jogo seria muito mais complicado que o último, dada a diferença de qualidade entre os dois adversários. Mas vamos aos comentários da partida. É contigo. O nome da partida, novamente, foi o atacante Vinícius Júnior, de 17 anos. Em uma semana, ele destruiu o Botafogo e o tornozelo do Cadu Fernandes. Muito obrigado. Vamos direto à análise tática. O Flamengo começou a partida com o goleiro César. Aí na lateral direita, não tinha ninguém. Aí tinha o Hever, o Rodolfo, na lateral esquerda, não tinha ninguém também. Aí o Cueja, 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 Cueja. Aí tinha o Diego, o Paquetá. Ah, Paquetá, vai onde o Paquetá? O Paquetá. E tinha também o Everton Ribeiro. Na frente tinha o Everton, né? Aqui e o Seifador. Aí no segundo tempo, todo mundo achava que ele ia tirar o Everton. Mas não, tirou o Paquetá. Ele tirou o Paquetá e botou o menino Vinícius Júnior. Estamos aqui na zona mista. Alguns jogadores já passaram por esse local aqui. Um deles foi o zagueiro Rodolfo. Ele me deu um soco na colchela e saiu correndo. O outro foi lateral parar. Ele acabou cruzando aqui por nós. Só que ele cruzou errado e foi pra outro lugar. O outro que passou aqui foi o Vinícius Júnior. Ele foi bastante assediado. Treblou todo mundo e foi embora. Falta ainda só o jogador Diego. Mas ele tá demorando porque tá passando gel no cabelo. E disseram que vai demorar mais um pouco. Quem passou aqui muito feliz foi Rodrigo Caetano. Ele disse... Depois de conquistarmos a sexta posição no Campeonato Brasileiro. Conseguimos conquistar essa disputadíssima Taça Guanabara. Caralho é você. Caralho é você. Tá? Babaco. Caralho é você. Vai falar palavrão pra tua família. Pra mim não. Tá achando o quê? Voltamos com você. Ou... O creme ficou tenso. A verdade é que o Flamengo tem grandes chances de enfrentar novamente o Boa Vista na final do campeonato. Há um abismo técnico entre o time de Saquarema e os outros adversários que se dizem grandes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa sua curtida ou comentário. Curta a nossa página no Facebook. E... Sei lá. Enfim. Ajuda aí o canal a crescer. Tá? Obrigado. Corta. Pode cortar. Tchau. 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 Jaw cylinder. Tchau. Tchau. Tchau.